Olá, salve salve, eu sou Domício Grilo, começando mais um Corja e vamos direto ao que interessa e logo depois aí, se tu puder, dá aquela força ali de nos acompanhar, de dar um like, tá valendo, dá uma curtida, ou seja, dá uma fortalecida. Muito bom, muito obrigado, agradeço também a quem tem comentado, quem tem trocado ideia. Hoje vou falar um pouco sobre o livro do Paulo Scott, esse romance, uma narrativa longa, chamada Marrom e Amarelo, cá está Marrom e Amarelo, de Paulo Scott. O Paulo Scott já tem um bom tempo de livros publicados, trabalhando inclusive para uma editora grande, como a Companhia das Letras, passando por alguns selos da Companhia das Letras, também já passou algum tempo como editor da Companhia das Letras, então um cara que dentro desse mercado, dentro desse mundo do circuito literário, já tem uma caminhada bem interessante e faz, nesse livro, um superposicionamento com relação à sua etnia, à sua raça e à sua identificação racial. Porque o Paulo Scott tem aquela questão do colorismo, que a gente pode falar, mas assim, o Paulo Scott é um mestiço, assim como muitos dos brasileiros, mas nem sempre é identificado como uma pessoa negra. Talvez por conta disso tenha conseguido também algumas facilidades, assim, que talvez outras pessoas com outro fenótipo, com outra cor de pele, teriam maiores dificuldades. O Paulo Scott também foi professor universitário dentro de uma universidade particular. Essa questão do colorismo está abordada aqui, essa relação familiar, que o Paulo Scott é mais claro, mas tem um irmão muito mais escuro com ele, então marrom e amarelo seria essa relação entre esses dois irmãos, um mais claro, um amarelo e um mais, de pele mais escura, mais retinta, que seria o marrom. E aí ele pega e traz um pouco das lembranças e das vivências de um bairro aqui de Porto Alegre, e faz uma série de relações trazendo muito forte essa coisa de quanto o racismo é feroz e como ele é vivido de maneira diferente por pessoas diferentes, seja em situações econômicas diferentes, seja com cor de pele ou características físicas diferentes. Então, coisas que só quem tem um mínimo de conhecimento ou muita empatia, aí a gente volta, fala um pouco daquela questão do lugar de fala, por mais abstração e por mais que alguém escreva um escritor ótimo, um escritor romancista, não vai conseguir chegar na profundidade que o Scott chega nesse livro e nessa narrativa. E aí ele aproveita e traz outras questões de um Brasil atual, discussão de cotas, discussão social, política. Como eu falei, o Scott já tem toda uma caminhada no mundo literário, no circuito literário, com várias publicações. Eu trouxe algumas dessas publicações aqui, estão aqui comigo. Aqui tem a primeira edição do Ainda Orangotangos, primeira edição do Ainda Orangotangos, uma outra edição do Ainda Orangotangos, que nessa prosa ele já traz vários aspectos que estão no marrom e amarelo. Tem muita coisa sobre racismo, sobre a família do Scott, que já estão aqui nesse livro, que já foram colocadas. E também tem coisas na poesia do Scott, como o livro Como a Timidez do Monstro, o Kai está na minha mão aqui, Timidez do Monstro ou o Senhor Escuridão, que já traz algumas problematizações de maneira mais subjetiva, mas também está trazendo um pouco das características que formam alguns desses personagens dentro desse livro Marrom e Amarelo. Então, assim, todas essas questões que estão sendo trazidas aqui já estão na narrativa, já estão na fala, na escrita do Scott há algum tempo. Agora, quando eles se posicionam de maneira mais forte, algumas pessoas estão vendo isso, ah, como maneira inédita que o Scott trouxe pela primeira vez isso. Não, está lá, diluído na obra dele. Então, por isso que eu também acho uma obra super coerente com ele e com a pessoa dele. Falando ainda sobre livros do Scott, tenho aqui também o primeiro romance do Scott, o Voláteis, que está aqui lacrado, eu não abri ainda, que eu comprei há pouco tempo. Mas o mais legal é que esse livro aqui do Paulo Scott, para muita gente, lembra do Formation da Beyoncé, naquele momento que muita gente descobriu, cara, a Beyoncé é negra? Esse é o Formation do Paulo Scott. Muita gente descobriu agora, cara, o Paulo Scott é negro. Então está se posicionando, falando sobre, mas trazendo essas relações, como elas são diferenciadas, como elas são sentidas de maneira diferente por cada pessoa. Leitura essencial para quem quer se aprofundar nas questões raciais e sociais desse Brasil, principalmente do Brasil de hoje. Então, para que tu ache que conhece tudo já sobre isso, tem talvez um pouco mais a conhecer aqui em marrom e amarelo, certo? Dada a dica aí, me despeço de vocês pedindo para quem ainda não curtiu, seja a página, seja o canal, quiser dar essa força aí, dar essa fortalecida, é lindo, é ótimo, é lindo. E quem quiser nos acompanhar também, toca a sineta, cadê a minha sineta aí? Toca a sineta que os negócios baixam, que os negócios vêm. Eu sempre digo, tem um negócio, o YouTube é ligado nas coisas aí, velho. Então toca a sineta aí e fica junto com a gente aí, certo? Um abraço, até a próxima. E aí E aí